Olá gurizada, tranquilo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu vim trazer para você uma manutenção que é bem simples, é bem rápida, só que tem gente que não sabe, e isso pode dar um problema para o teu carro, para o teu carro e na verdade também para o teu carro e para você, ok, estou aqui no meio de outras manutenções aqui de gravação, mas o que? Olha aqui meu guriu, o que eu andei percebendo, eu percebi que quando eu estava virando algumas esquinas, alguns estavam olhando torto para mim, não sabia o porquê, agora olha aqui, ligado, certo, ligado, e, olá, cadê? Queimou aqui a nossa lâmpada da luz de seta, e, então, o que hoje eu vou te ensinar aqui é fazer a troca, é bem simples, nossa, você vai ensinar a fazer a troca de uma lâmpada de seta que é simples, é, eu vou ensinar você porque tem gente que não sabe, tem gente que acha que é difícil, tem gente que vai pagar alguém para fazer, e não é nada difícil não, tá? Não, é, é, é difícil não, é bem simples, é, só precisa ter um pouco de noção das coisas só, totalmente isso, mas é bem simples. No meu caso aqui, como a gente tem seta conjugada, eu vou estar utilizando uma lâmpada, dois polos, tá? Que é uma P5, é uma P21, na verdade, é, barra 5, ou seja, ela é 21 na, quando, na parte mais forte, que seria tipo a luz de freio, e 5 com só essa lanterna, então, é 5 watts que ela vai ter na nossa, é, com o nosso farol aceso, com a nossa lanterna acesa, que ela é conjugada, e quando, quando der seta, ela, é, pisca com os 21, bem simples trocar. Os carros originais, que não tem conjugado, é lâmpada de um polo, tá? Lâmpada de um polo. Não precisa de chave nenhuma, até essas chaves aqui, por causa de outra manutenção, eu larguei aqui, não era para ter largado não, mas, é, vamos lá, o que que a gente precisa aqui entender? Deixa eu pegar algo para iluminar aqui para você, para ser melhor, mais didático para a gente fazer. Essa lâmpada está queimada, então, acessa por aqui, não precisa tirar, a, 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 aqui, ó, a nossa seta, aqui, a nossa lente de seta, não precisa. No meio dessa baranheira aqui de fio, nós temos aqui, ó, para você puxar um pouquinho ali, ó, ó lá, ali está a nossa lâmpada, lá no canto, com o nosso soquete. O que que a gente faz, Rafael? A gente faz assim, ó, é bem simples, quero mostrar para você o melhor jeito, mas é difícil, porque tem muita bagunça. A gente vem aqui, ó, simplesmente, deixa eu ver aqui, ó, acho que assim melhorou, não vai dar para ver muito bem, mas, ó, a gente vem aqui, ó, acho que essa aqui é de encaixa só. E puxa, ó, puxa, ó, tá na mão, meu guri. Olha que simples, você vai pagar 10, 15 contos para alguém. Essa minha aqui é laranjinha, é laranjinha, mas não parece só queimada, não, hein? Vamos ver? Vamos ver aqui, ó. Ah, Rafael, como é que tira? Geralmente a gente só gira. Aparentemente ela não está queimada, quando ela queima, o filamento se rompe aqui, ó. O filamento se rompe, aparentemente ela não está queimada, não. Nossa, a gente olhar, ó, o filamento está inteiro. Mas esse é o procedimento para troca. Deixa eu trocar a lâmpada, vamos ver se vai funcionar. Aqui, ó, meu guri, depois de muito trabalho eu consegui achar, provavelmente você não vai conseguir ver. É, bem provável. Mas, ó... É, vai ser complicado. Você vê, vai ser muito complicado. Ó, mas, bem aqui, ó, esse, esse filamento, ó, tem dois filamentos aqui, ó, o da sua direita. Se você olhar aqui, ó, ó, bem aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, ó, bem aqui próximo do meu dedo, ó, bem quase perto da perninha, ó. Ó. E tem um pequeno rompimento ali, ó. Ele rompeu, ó, ali dá para ver melhor, ó, bem lá no cantinho esquerdo ali, ó, lá em cima, ele rompeu. Ó, quase não dá para ver. E esse aqui já não tem esse problema. Tanto é que você viu que não estava funcionando a luz de pisco, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Tem que ter a posição certa ainda. Ó, coloquei aqui, ó. Ah, é assim, ó, eu estou colocando aqui, nem estou te mostrando, né? Por mais simples que seja. Tem os dois folos aqui, você nunca vai conseguir colocar ele certinho. Por causa, ó, de lá dentro. Ele sempre vai ficar ao contrário. Então, ó, você vai ver aqui o guia, ó. Por exemplo, lá, ó, você vê que ele tem um rebaixo que vai lá embaixo, ó, o encaixe. E aqui é um encaixe que vai praticamente mais em cima. Então, o que vai mais embaixo, ele vai ser o quê? Vai ser para lá. Ó, a lâmpada também tem um mais baixo e um mais em cima. Então, vai ser sempre assim, ó. Você vai pegar o mais em cima, encaixar aqui e o mais embaixo lá, ó. Assim. Aí você pressiona a lâmpada, ó. Pressiona e gira, ó. Pressionou e girou. Encaixou. Vou ligar lá o alerta. Vamos ver se vai funcionar. Ó, o alerta tá funcionando. Agora, vamos ver se a luz baixa tá funcionando também. Tem que ser bem fraquinha. Vamos ver. Olha lá. Luz baixa tá funcionando também certinho. Então, lâmpada trocada com sucesso. Agora, deixa eu desligar. Agora é só você vir encaixar. Aqui é de pressão. É só vir lá e encaixar de novo certinho, ó. Bem encaixa. Por que que eu falei que isso aqui pode ser um problema para o seu carro e até para você? Porque se você pega uma rodovia, sempre olha, sempre olha. Se você pega uma rodovia e você não vê, o guarda te para. Meu guri, você pode chamar uma multa. Então, é ruim. Ó. Encaixou, é só apertar e encaixar. Encaixou lá dentro já era. Vamos ligar lá de novo. Nossa pisca. Pisca tá funcionando os dois lados. Aqui agora também tá. Talvez eu troque os dois lados. Eu não sei qual que é a intensidade. Talvez eu troque os dois lados já. Por conta da tonalidade da lâmpada. Principalmente quando acender o nosso conjugado. Aí vai dar essa diferença. Mas é bem simples trocar, ó. Você viu, ó. É bem simples, ó. Você troca aí na tua casa e não vai pagar ninguém. Você vai lá no lugar lá, o cara vai te cobrar a lâmpada. Mas a troca vai morrer uns, sei lá, uns vintão. É cinco contas cada lâmpada. Você economiza quinzão. Então, é bem mais simples, bem mais fácil. Morir, as casas é bem simples fazer. Dá pra você fazer aí na tua casa, beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, quer muito mais conteúdo de Gol Geração 2. Te convida a clicar na bolinha aqui do lado. Se inscrever no canal que eu vou trazer muito conteúdo que vai te ajudar. Vai te livrar aí do mecânico e vai fazer você economizar uma graninha. Tem coisa que não tem jeito. Tem que correr no mecânico. Por causa de ferramenta. Conhecimento também. Mas a maioria das coisas mais simples eu vou te ensinar aqui pra te ajudar. Beleza? Então, se inscreve pra você não perder esse conteúdo. Então, é o seu vídeo de hoje. Vamos te contar lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou e fui!